O que é isso? Goste face Hannibal, norma peito de guisão Sangue jorra, sua mãe chora assistindo o jornal Sangue jorra, sua mãe chora assistindo o jornal Entre a vida e a morte, o orgulho e a sorte, eu te dei a escolha Agulha no pente bipolar, nunca crente, te queimo tipo folha Hoje eu sou protagonista do seu pior pesadelo Segue a meta, fita certa, os menor é frio tipo gelo Whisky gelo no copo, duas morenas no colo Sangue emana no solo, povos gritando por corpos Festa da carne na terra, seus besterror, comédia Taque fogo na inveja, bester face me, yeah Goste face Hannibal, norma peito de guisão Goste face Hannibal, norma peito de guisão Sangue jorra, sua mãe chora assistindo o jornal Sangue jorra, sua mãe chora assistindo o jornal Achaim chora igreja, sua mãe chora assistindo o jornal L эту chora assistindo o jornal